Não somos mais que uma gota de luz Uma estrela que cai Uma fagulha tão só na idade do céu Não somos um que queríamos ser Somos um breve pulsar Em um silêncio antigo como a idade do céu Calma, tudo está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo cure Desde que a alma tenha a mesma idade Que a idade do céu Não somos mais que um punhado de mar Uma piada de Deus Um capricho do sol no jardim do céu Não damos pé Entre tanto tic-tac Entre tanto Big Bang Somos um grão de sal no mar do céu Calma, tudo está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo cure Desde que a alma tenha a mesma idade Que a idade do céu Mesma idade que a idade do céu Calma, tudo está em calma Calma, tudo está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo cure Desde que a alma tenha a mesma idade Que a idade do céu Calma, tudo está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo cure Desde que a alma tenha a mesma idade Que a idade do céu Mesma idade que a idade do céu Mesma idade que a idade do céu Toma, tudo está em calma Amém No